Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió Desse farol, ai que coisa boa Vou pra beira da lagoa comer peixe no pirão Vou a levada, ponta grossa, bebedouro Essa terra vale ouro, vou lhe dar meu coração Eu vou embora com a praja lagoa Só gosto daquela terra boa Quer rincão do Marechá Vovó da Ima, cucu verde e sururu Atuladinha com caju Vou beber em Jaraguá Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió Desse farol, ai que coisa boa Vou pra beira da lagoa comer peixe no pirão Vou a levada, ponta grossa, bebedouro Essa terra vale ouro, vou lhe dar meu coração Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió